Nós estamos aqui numa sala de yoga. A minha sala de yoga é de todas as pessoas que aqui querem vir e querem aqui estar e praticar yoga. Há yoga aqui todos os dias, há meditação. O yoga é a minha vida, é onde eu me sinto bem, é onde eu gosto de estar aqui neste meu tapete. O yoga mudou a minha vida, mudou a minha maneira de ser. Eu encontrei-me com o yoga, devia ter entre os 42 e os 43 anos, quando me cruzei com o yoga, numa busca, eu andava numa busca de algo que eu não sabia muito bem o que era. E quando me cruzei com o yoga, eu percebi que a minha busca era a procura de mim própria, o encontrar-me comigo. E então foi isso que o yoga trouxe para mim, o encontrar-me comigo mesmo e trazer-me paz, tranquilidade e ver a vida de outra maneira. A partir daí, comecei a fazer cursos de yoga, cruzei-me com várias pessoas que foram importantes na minha vida e que me trouxeram, deram muitos conhecimentos, entre eles a minha tabulada, com quem fiz vários cursos de yoga, onde aprendi as taças tibetanas, onde eu adoro as taças tibetanas, onde as utilizo todos os dias. As taças tibetanas, eu além de as utilizar no relaxamento, aqui nas aulas de yoga, utilizo também em massagens, com massagens. As taças tibetanas são mágicas para mim, elas dão-nos tranquilidade, paz, levam-nos a um nível de relaxamento profundo e fazem parte da minha vida também, onde eu as utilizo todos os dias. Já agora passo a apresentar aqui o que me rodeia. Temos ali uma taça de cristal, que tem uma vibração única. que é a única, vou-vos mostrar como é que é a vibração das taças tibetanas. Temos aqui esta, que eu gosto muito. Esta vibração entra em nós, o nosso corpo é praticamente formado por água, não é? E quando a vibração entra em nós, quase que cria uma massagem dentro de nós, que leva-nos a um estado de relaxamento. Aqui temos a vibração de uma taça tibetana. torna-nos muito mais calmos, alivia-nos por vezes de dores que nós trazemos, dores que não são dores físicas, são dores emocionais, de stress e de ansiedades acumuladas. E aqui a taça tibetana tira-nos esses bloqueios todos e alivia-nos dessas dores que são muitas vezes supérfluas e isso vêm do emocional, de um dia-a-dia que nós carregamos de stress e de ansiedades. Aqui temos o Ongu Tam Tam. É uma vibração maravilhosa, que foi o que nos chega até à alma, que nos preenche. Aqui deste lado temos o Ongu Fing. Também tem uma vibração diferente. Este Ongu já tem outra função, completamente diferente. É um Ongu que dá para nos equipar demais energias, equipar ambientes. Temos aqui um Ongu interessante. Aqui também faço concertos com as taças e com os bons, que geralmente estão incluídos nas meditações. E este aqui, basicamente, é o meu mundo, é onde eu gosto de estar, é onde eu gosto de partilhar com as pessoas que vêm aqui. O Yoga tem imensos benefícios. Pode ser feito por toda a gente. Porque o Yoga vai se adaptar ao corpo de cada pessoa e não é o contrário. Por isso toda a gente pode fazer Yoga. O nosso corpo atinge, ganha mais flexibilidade e além do corpo, a nossa mente, o nosso emocional. Nós quando estamos a fazer Yoga, cada postura, nós estamos a trabalhar em um corpo físico, um corpo mental e um corpo emocional para atingirmos o equilíbrio. E esse equilíbrio, no dia a dia, nós vamos começando a sentir mudanças em nós. E é pena, infelizmente, não estar aqui nenhuma das meninas que vêm aqui ao estúdio para elas falarem dos benefícios que sentiram quando começaram a praticar Yoga. Porque no Yoga, logo na primeira aula, nós começamos a sentir os benefícios do Yoga, ao bem-estar, a paz, a tranquilidade e um estar diferente perante a vida. E é isso que eu tento transmitir todos os dias aqui. Além do muito importante, um pensamento positivo que devemos ter para com a vida. sempre, sempre pensamento positivo, o acreditar, o confiar e especialmente em nós. O amarmos a nós próprios para que os outros também nos possam amar. E é isso que eu procuro transmitir todos os dias aqui. É o acreditar em cada um de nós. e, basicamente, o sermos felizes que nós, no nosso dia a dia, complicamos muito a nossa vida e esquecemos que viemos aqui, a esta vida, simplesmente para ser felizes. E esquecemos disso porque andamos distraídos aqui com tudo à nossa volta. Esquecemos que temos que ser felizes e esquecemos, basicamente, de nós, que somos a pessoa mais importante da nossa vida. É realmente importante e é um crime falar depois da Elsa, porque, realmente, eu não tive coragem de fazer pergunta nenhuma até o momento. A sua conversa embalou-me, acho que já estive numa aula de yoga, como nunca tinha estado. Mas a minha missão, e obrigado pelas suas palavras explicativas, é mostrar um bocadinho mais, fazer aquelas perguntas de um leigo. Porquê a posição essa em que a Elsa está, que é característica de quem pratica yoga? A postura certa é a flor de lódus. Eu, como já expliquei, tenho aqui o dedo que não está inteiro, está fraturado. Mas eu vou tentar ir aqui à postura. Pronto, esta é a postura na flor de lódus. Eu não vou exigir a ninguém que venha aqui a fazer yoga que se ponha em front de lódus, porque é difícil. Isto demora tempo a conseguir chegar aqui. Mas a posição é importante para a absorção dessas energias? Não. Para mim, não. Para mim, é o estar aqui e é estar numa postura confortável, sem dor. Se a pessoa consegue estar de pernas cruzadas, está de pernas cruzadas. Há pessoas que não conseguem estar aqui de pernas cruzadas, esticam as pernas. Para mim, o importante é estar aqui, de corpo e alma, e entregar-se à prática do yoga. Para mim, não é importante ter aqui toda a gente em flor de lódus. Não. O importante é estarem aqui, estarem num momento presente e entregarem-se à prática. E colherem os benefícios dessa prática. Essa prática resume-se em que? Em ouvir sons tranquilizantes, em meditar. A prática de uma aula de yoga tem pranayamas, que são exercícios respiratórios. Nós aqui aprendemos a respirar, porque geralmente no nosso dia-a-dia nós utilizamos só quase a parte de cima aqui dos nossos pulmões. Nós não fazemos respirações profundas, não limpamos os nossos pulmões. Nós aqui fazemos exercícios respiratórios, que se chamam pranayamas. Fazemos posturas, que são as asanas. Podemos fazer posturas sentadas, posturas em pé, posturas deitadas. Cada postura vai ser adaptada a cada pessoa que aqui está, porque é o corpo dela que manda. A postura vai se adaptar ao corpo de cada pessoa. No final da aula, fazemos um relaxamento, onde toda a gente se deita. Ou eu falo, faço um relaxamento guiado, ou simplesmente utilizo as taças e os bombos durante o relaxamento, onde depois no final está tudo muito mais relaxado, vai tudo muito mais tranquilo e com uma energia diferente, para começar o outro dia a seguir. A função das taças é fundamentalmente transmitir sons, não é um contacto físico. Não, eu posso colocar a taça em cima das pessoas, porque na massagem, quando faço a massagem com taças tributanas, eu coloco a taça em cima da pessoa. E há logo contacto. E sente-se, porque vai experimentar, já vai experimentar a vibração da taça para sentir, para depois ver como é que é. Porque nós sentimos a vibração da taça, entra em nós. Nós sentimos a vibração. Digamos que, podemos dizer que o yoga é um exercício da mente, mais do que físico? É um exercício físico, mental e emocional. Qual a duração de uma hora normal de yoga? Uma hora, pode ser uma hora, uma hora e meia, sim. Há vários tipos de yoga. Eu, por exemplo, aqui nesta altura, estou a fazer, tenho vários tipos de yoga. Tenho o meu yoga normal, o Tonsar Yoga. Tenho uma habilidade muito engraçada, que é a yoga com bola. Como eu vejo, está ali a bola. E tenho hoje, por exemplo, hoje que é quinta-feira, às 19h30, Power Yoga. Onde temos um yoga que é mais físico, mais resistente, mais de força, onde se transpira muito. Porque as pessoas têm uma ideia errada do yoga. Pensam que yoga é estarmos aqui e fecharmos os olhos e entramos aqui em... Podemos estar, podemos estar, podemos fazer isto, podemos entoar mantras, podemos estar aqui uma hora a fazer isto. Mas o yoga é muito mais que isso. Nós movimentamos o corpo todo, desde os dedos dos pés até cá cima. Trabalhamos os músculos físicos do corpo. Trabalhamos os músculos da nossa mente, que são muito importantes. Trabalhar os músculos da mente, porque muitas vezes a nossa mente é assim um bocadinho fechada. E nós temos que alargar horizontes, temos que abrir horizontes. Dentro deste clima todo de relaxamento, houve alguma situação engraçada de algum dos participantes, em que se tenha relaxado totalmente, tenha adormecido? Sim, isso praticamente acontece quase todos os dias. Por exemplo, nas meditações, eu às vezes estou aqui a guiar a meditação e tenho sempre, às vezes, uns sons muito interessantes. Portanto, a pessoa relaxa mesmo. Durante as massagens com taças tibetanas, isso também acontece, a pessoa relaxa de tal maneira que consegue mesmo adormecer. O que é que a Elsa faz numa situação dessas? Acorda a pessoa? Não, não. Nunca. Nunca. Ela acorda por si? Ela acorda por si. E o engraçado é que a sensação que tem quando acorda é que dormiu uma noite inteira. E o mesmo acontece aqui com o relaxamento. Há pessoas que conseguem dormir durante 3 ou 4 minutos e quando acordam, elas estão bem, porque a sensação que tiveram é que fizeram um sono profundo e que dormiram uma noite inteira. Portanto, já nos falou, Elsa, que aqui, para além das aulas de yoga e dos vários tipos, com as taças, tem massagens também? Eu faço sim. Tenho uma modalidade muito engraçada nova, que são uma massagem feita a 4 mãos, com taças tibetanas. E depois termina... A 4 mãos significa com 2 pessoas? Com 2 pessoas e depois termina-se com uma massagem de relaxamento com óleo, às costas e aos pés, onde eu testo, tenho ali vários óleos, onde eu testo qual é o óleo, começo por testar qual é o óleo que aquela pessoa vai precisar no seu corpo, testo com o pêndulo, e é esse óleo que é posto na pessoa que sai daqui, no final dessa massagem, sai completamente relaxada, completamente nas nuvens. Portanto, nós já vamos mostrar aqui o seu ateliê, chamemos-lhe assim. Pode-lhe chamar. Onde é que estamos situados? Estamos aqui no centro do entroncamento, na rua do Dr. Rua Luís Gomes, número 82, segundo esquerdo. Aqui mesmo no centro, num sítio espetacular, numa casa espetacular que eu adoro, e onde me sinto muito bem. Portanto, qualquer pessoa que queira experimentar, será bem recebida? Completamente. E pode sempre vir experimentar e sentir, porque eu geralmente ofereço sempre essa primeira aula de experimentação, porque a pessoa tem que vir aqui, tem que experimentar, tem que sentir. Porque nós todos somos energias, e nem sempre somos compatíveis uns com os outros. Por isso, eu peço sempre à pessoa, venha, senta no tapete, experimenta e vê se gosta. Porque a pessoa pode não gostar da minha energia, não é? E pode não se sentir aqui bem. Por isso, eu digo sempre, venha, experimente. Mas geralmente, volto a sempre. Portanto, eu estou a escrever um livro, já o comecei há alguns meses atrás. Eu não sabia que tinha esta facilidade em escrever, e que está-se a tornar um vício. O que eu escrevo, comecei por escrever um bocadinho da história da minha vida, porque eu acho que posso ser exemplo para outras pessoas. Porque eu acreditei sempre em mim, dei volta à minha vida. A partir de uma certa altura, eu lancei-me sozinha, terminei uma relação que tinha já com alguns anos, e lancei-me sozinha aqui. E há pouco tempo comecei a sentir a necessidade que podia escrever, e comecei a escrever. Então, já tenho um livro enorme, onde vou falando sobre a minha vida, onde escrevo histórias que vou inventando, e onde falo do yoga, onde falo de vidas que se vão cruzando comigo, e que me deixam ensinamentos, que me deixam marcas, e acima de tudo, o que eu quero com este livro, é que seja um exemplo para outras pessoas, que devemos acreditar nos nossos sonhos, porque os nossos sonhos podem sair do sonho e tornarem-se realidade. E comigo aconteceu isso, porque eu acreditei e confiei, e nunca desisti. Fui sempre buscar forças à luz, aqui dentro de mim, para continuar, para dar sempre o meu melhor. E o meu livro vai um bocadinho nisso, no acreditar, no confiar, que somos capazes. Por isso, o livro que eu neste momento estou a escrever, é mais um sonho, que eu espero brevemente poder mostrar ao mundo. O Yoga Massaja o Ego? Não, o Yoga anula o Ego. Mas fortalece a autoestima? Completamente. Nós temos que aqui, o Ego, o Ego é um eu muito grande. E o Yoga ajuda-nos a entender que esse eu não é nada, é um ser. É só um ser. Peço desculpa que eu ia interromper. Não, não me diga. Apesar de ser uma meditação individual, o Yoga é um trabalho de grupo? É um trabalho, é um trabalho duro, porque para já é um sair todos os dias da zona de conforto. E isso não é fácil, porque muitas vezes a gente pensa que na zona de conforto é que estamos bem e temos ali tudo. Não. A zona de conforto não nos dá nada. A gente, todos os dias, temos que sair da nossa zona de conforto, se quisermos ser. E o Yoga tirou-me e tira-me todos os dias da minha zona de conforto. Eu se quero mostrar uma postura e avançar nessa postura, eu tenho que ir trabalhar sozinha em cima do tapete. Porque eu se quiser, eu tenho que mostrar como é que se faz. Mas, apesar de eu, posso não poder fazer a postura, por algum motivo, tenho que ir saber explicar. Eu, para saber explicar, tenho que ter sentido, para poder explicar. O Yoga requer trabalho, disciplina. Disciplina é muito importante, a disciplina. E não ter preguiça, porque às vezes, eu estou sempre aqui a dizer aqui ao meu pessoal, que o sofá é o nosso inimigo. Porque a gente senta no sofá, ele abraça-nos e já não nos deixa sair de lá. Por isso eu estou sempre a dizer que nós temos que sair do sofá, sair da zona de conforto e ir à luta. Porque aí é que a nossa vida tem sentido. Não é aquela zonazinha de conforto, onde a gente está e não entra nem sai nada, porque aqui é o conforto. Mas também não acontece nada, a nossa vida não tem mais nada. E o bom é sair da zona de conforto. Isso é que é viver. E o muito importante é não ter medo. E é ter a noção que nós não somos um medo. O medo é na mente. E nós não somos a medo. As costas direitas. Mãos ao peito. Na nossa terra. Vamos começar com a nossa respiração. Temos a ver nas alternadas. Mão direita. Já sabem, vamos manter as costas direitas. Vamos. Mão direita. Amém. Estamos aqui a fazer uma respiração de marinas alfagas, que é a Ana Ana, em que o objetivo desta respiração é elevar o oxigênio igual a quantidade ao lado direito, ao lado esquerdo do cérebro. É uma respiração que é muito boa quando temos gos de cabeça, que nos pode ajudar a acalmar os gos de cabeça. Vamos então esticar as pernas. Vamos fazer aqui um ligeiro aquecimento das nossas atribuações, mão direita, pé direito. Mão esquerda, pé direito. Vamos manter as costas também direitas. No yoga respira-se pelo nariz, inspira-se e expira-se pelo nariz. Mantemos sempre as costas direitas ou tentamos manter as costas direitas. Trocamos, esticamos a perna direita, vamos ao lado esquerdo, mão esquerda para esquerda. No yoga, o que fazemos para um lado, fazemos para o outro. Trabalhamos sempre dois laços para atingirmos o tal equilíbrio. Há posturas que são difíceis para um lado e para o outro lado não. Depende sempre de cada postura e do nosso estado de espírito sempre. Esticamos, esticamos, pé direito, em cima da coxa esquerda ou ao lado esquerdo. Tentos, esticamos, 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 desicamos. Transcrição e Legendas Pedro Negri